Uma ótima terça-feira pra você que tá ligado no Taroba Esporte. A gente começa com informações do Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, o jogo entre Guarani de Campinas e Brasil de Pelotas terminou empatado em 2x2. Com isso, o time gaúcho se isolou na liderança do Grupo B, que é o Grupo do Londrina. Mas agora, a vantagem do Clube Gaúcho é de apenas um pontinho. Tubarão, que na próxima rodada pode voltar à liderança. Se enfrenta o Madureira do Rio de Janeiro no próximo domingo, às 11h da manhã. Os ingressos pra este jogo já estão à venda e a partida marca aquele reencontro bacana do time com a torcida no Estádio do Café. E já neste jogo, quem for vai ver novidades. Isso porque o Lec fechou uma parceria bem interessante. A parceria vinha sendo discutida há dois meses. E a ideia é que os torcedores que aderiram ao programa de fidelidade do Tubarão ganhem descontos em lojas vinculadas à CIL. Por outro lado, os lojistas poderão fazer parte do programa Sócio Torcedor, pagando menos. O associado da CIL se torna um sócio Tubarão, juntamente com a empresa, o lojista também se torna uma loja credenciada desse plano. É claro que a empresa pode estar oferecendo a vantagem que ela puder, de 5%, 10%, 15%. Nós já temos algumas lojas locais que são parceiras desse clube de vantagens e, consequentemente, as que virão poderão ofertar a que eles forem convenientes. Além das vantagens para sócios torcedores e para os lojistas vinculados à CIL, a parceria tem outra intenção, que era aumentar o número de torcedores no estádio. Presença fundamental e indispensável nas partidas de futebol. Essa é a ideia, porque todo jogo nós contamos sempre com aqueles 2.500, 3.000 torcedores, a maior parte ali da falange. E nós precisamos aumentar esse leque do torcedor. É uma cidade de 500 mil habitantes, nós podemos nos contentarmos com 3, 5 mil pessoas dentro do estádio. E o Londrina está numa recuperação, já vem há 4 anos, nós estamos brigando por lugares melhores e estamos conseguindo. E esse ano é um ano importantíssimo. Para o próximo jogo, no domingo, contra o Madureira, duas ações já estão programadas. A primeira é um festival de food trucks, já que a partida tem início às 11 da manhã. Isso vai fazer com que talvez um novo perfil de torcedor vá ao estádio, culminando com a família, para que ele passe o estádio, goste mais do futebol, consequentemente seja um novo torcedor do Londrina e mais assíduo aos jogos do Londrina, fazendo com que o Londrina tenha mais êxito nos seus objetivos. Além disso, o sócio torcedor terá direito a levar um acompanhante pagando meia entrada. Este torcedor gostou da iniciativa e ele também espera que a torcida seja mais presente. A torcida do Londrina é uma torcida exigente, mas eu entendo que pouco participativa. Acho que tem que vestir a camisa do time sim, tem que participar mais. Cobrar faz parte da torcida, mas também tem que dar um pouquinho mais. Torcida que é torcida, vai no momento bom e principalmente no momento ruim. Aí que é o torcedor mesmo. Tem um nome para isso, é fidelidade, torcedor fiel. O Londrina e Madureira, vale lembrar então, eles se enfrentam no próximo domingo no Estádio do Café, às 11 horas da manhã.